A ideia dessa exposição, ela nasceu através dos estudos que eu estava fazendo para minha pesquisa de mestrado e que eu comecei a ter contato com uma nova produção de arte que se chama Pós-Produção. Quem defende essa teoria da pós-produção é um artista e pesquisador chamado Nicolas Bourriot e ele fala justamente da apropriação de elementos culturais já existentes para a produção de arte. Bom, voltando à história da reapropriação de elementos já existentes, eu comecei a perceber também a questão das redes que são os elementos que se interligam com os outros e através deles de significações que nós fazemos nós criamos outros significados a partir de experiências de vida que nós temos. No meu caso, como que funcionou? A minha avó tem uma ligação muito forte com a costura e com a produção de moda e a produção de elementos de bordado. Desde quando eu sou pequena eu tenho contato com isso, ela se aposentou como bordadeira e um dia desses, conversando com ela, eu redescobri uma coleção de camisas que ela tinha feito para mim quando eu era criança que são essas camisas que estão penduradas nessa instalação aqui do lado. Então, essas camisas aqui que foi a minha avó que fez para mim quando eu era pequena, todas elas são bordadas e costuradas à mão. O que aconteceu? Além dessas camisas que eu achei, eu também achei os moldes dessas camisas que são de revistas e periódicos das décadas de 40, da década de 60, que são os trabalhos que estão sendo montados lá na outra sala. Além disso, eu resolvi, através desses mesmos elementos, produzir os meus próprios elementos, que são essas caixas aqui, que são composições abstratas feitas com botão e com elementos de costura, que eu adaptei nas caixas para dar essa impressão de intimidade e acolhimento. Esse painel é um painel que eu montei usando como material os mapas. Na verdade, eu tive uma leitura de mapa, mas na verdade são moldes de roupas que a minha avó utilizou a vida toda para fazer as roupas e as coisas que ela trabalhava. Eu tive uma leitura porque, observando esses moldes de roupa, eu percebi uma ligação muito forte com os projetos artísticos dos artistas, nos quais a gente tem o desenho, depois a gente tem a concepção da obra e a obra final. Aí, no caso, eu quis discutir mesmo a questão do projeto e realmente dessa coisa de amarrar uma coisa a outra, coisas que vão vindo ao longo do tempo, porque são moldes de diferentes épocas, de diferentes épocas, e que foram se ligando através do processo criativo da minha avó, que depois passou para mim e que provavelmente vai se alargar e vai se transformar em uma outra coisa mais para frente. Bom, essa parte da exposição é a parte de criação tradicional, né? Porque eu venho de uma produção tradicional que vem do desenho e depois da pintura, e eu comecei, na verdade, essa pesquisa também através desses desenhos, porque eu tinha uma ligação muito forte com a figura do carretel e das linhas, né? E porque ela tem um significado, os carretéis têm um significado muito profundo para mim, na verdade. A questão da continuidade, das amarras, uma amarra de uma linha com a outra, e aí eu fui brincando com essas composições em aquarela e nanquim, né? E fui refletindo como que isso poderia se alargar. Uma coisa muito importante também é que eu acredito que todo artista, por mais que ele trabalhe em várias linguagens, ele tem que, acima de tudo, passar pela parte tradicional, né? Para que ele entenda toda a concepção do processo, porque não há como você, de repente, conceber um objeto ou um ambiente se você não entende de uma forma tradicional a questão da composição, da plástica, da junção da luz, das cores, da composição, né? Então foi por isso que eu também produzi alguns desenhos e gravuras que estão por aqui, não todos, né? E que fazem parte desse universo da costura e das interligações entre os laços físicos e os laços emocionais, que, na verdade, são o tema principal dessa exposição. E aí Eu tava conseguindo um negócio aqui na cultura, eu tava confeitada. Só por favor, tá pra gente ir no papéis, não vai estar aqui. Eu vou fazer isso. Ó, tem um outro de imagens dela aqui. É, você pode posicionar umas imagens dessas assim, tá? Isso! Isso!